Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa disciplina aqui, nossa aula, aula de número 3, gestão de projetos. Acompanha comigo lá no nosso quadro, nosso tema hoje, qualidade, recursos humanos e comunicação. Então, olha que bacana, né? Nós, lá na aula passada, falamos sobre escopo, tempo e custos, que são aí as três primeiras áreas que dão start, que dão início ao gerenciamento de projetos, não é isso? E agora, então, a gente começa aí com essa ideia de falar de qualidade, e qualidade é o quê? É o centro, né, de um produto, é o centro daquilo que nós estamos construindo e aliado às práticas de recursos humanos e de comunicação, que então dão pra gente um formato geral, a cara geral de um projeto. Combinado? Então, é importante que você fique atento, porque essas três áreas, elas complementam o que nós já falamos e dão essa visão geral do todo. Nossa, você vai ver ali no nosso quadro agora, que nós temos os nossos assuntos. Então, dá uma olhadinha comigo, vamos lá. Você está estudando, então, hoje aqui comigo a unidade 3 do nosso livro, quando vamos falar, então, de qualidade, RH e comunicação, e ainda vamos conversar sobre as competências, que são importantes e que são necessárias aí para o gerenciamento das comunicações. Você sabe que quando nós estamos trabalhando com um produto, com um projeto, ou às vezes buscando um resultado único, não é isso? Nós vamos sempre buscar entregar aquilo que foi solicitado. E essa entrega, cumprindo os requisitos do que foi solicitado, permite que a gente possa entregar algo com qualidade, algo com conteúdo, tá bom? Então, é muito importante que você esteja atento aí a essas questões. E se você precisar falar comigo a qualquer momento, falar comigo aqui na aula, mandar suas dúvidas, mandar sua pergunta, você pode fazer através do nosso Skype, o endereço está aí na tela para você, tá? Hurtado.tutel.com.br e também através do nosso chat, né? Nosso chat padrão, você já conhece, então, precisou falar comigo, precisou conversar, manda sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, às vezes quer dar uma contribuição, algum momento que você está vivendo na empresa, que tem relação a projetos, traz a ideia para cá. Lembra que a sua pergunta pode ser a pergunta de um monte de gente, de vários outros alunos, que, às vezes, não conseguem perguntar. Então, você vai responder aí, você trazendo essa dúvida, vai estar ajudando também todos os seus colegas. E a ideia é essa mesmo, a gente construir juntos a disciplina, tá? Então, eu preciso da sua participação e conversa comigo, a gente está aqui para isso, para conversar, tá? Como se a gente estivesse juntinho, a ideia é essa, tá bom? Bom, hoje, então, falando dessas três questões tão importantes, né? Recursos humanos, qualidade, comunicação, a gente vai entender esse plano geral de projeto. E eu trouxe para a gente uma reportagem muito bacana, real, né? Da vida real mesmo, uma empresa que fabrica alimentos, uma empresa que fabrica biscoitos e que foi buscar uma certificação de segurança alimentar, uma certificação de qualidade e que trabalhou com o gerenciamento de projetos para a implantação aí dessa certificação. E a reportagem mostra isso, como utilizar gerenciamento de projetos na prática do dia a dia e também para a certificação. Então, a gente vai ver agora a nossa reportagem. Vamos lá! Essa empresa do setor alimentício acredita que a gestão de projetos deva acontecer na sua rotina, visando objetivos e metas bem especificados e com equipe formada por pessoas que tenham envolvimento com ele. João reforça esta ideia e nos conta qual é a sua metodologia para que uma gestão de projetos caminhe rumo ao sucesso. A primeira coisa é escolher as pessoas certas para esse projeto, as pessoas que têm identidade com ele. E o que eu sempre pautei na minha vida é a transparência. Acho que isso é o mais importante, o projeto ser bastante transparente e de fácil entendimento para todos os nossos colaboradores. Para o especialista em gestão de projetos, Paulo Omey, João está no caminho certo para gerenciar projetos. São as pessoas que executam, de fato, o projeto. E, através da comunicação, o gerente do projeto consegue comunicar com essas pessoas e informar qual é o real objetivo do projeto e quais são as expectativas para que se execute o projeto com a qualidade esperada. Nesta empresa foi montada uma equipe para gerenciar o processo de certificação de segurança dos alimentos. As pessoas envolvidas neste projeto e a comunicação em todas as etapas dele foram fundamentais para garantir a sua qualidade. O início do projeto foi a formação de uma equipe, reuniões constantes, treinamentos com os colaboradores para capacitação, preenchimento de muitos documentos e formulários com os nossos clientes e fornecedores, para buscar informações. Então foram várias técnicas atingindo os objetivos e as metas estabelecidas. E para atender as metas, também é necessário comunicar de forma correta. A comunicação foi o segredo do nosso sucesso. Eu acho que o envolvimento de todo mundo e a comunicação quase que em tempo real de tudo o que estava acontecendo, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos e a transparência de tudo, isso foi extremamente importante para o sucesso e a velocidade que a gente conseguiu dar nesse projeto de certificação. A primeira coisa importante a se fazer é saber o que precisa ser comunicado e para quem. Portanto, não é à toa que o PMI definiu um dos primeiros processos de gestão de projetos como sendo a identificação dos stakeholders. Então acho que tem que partir daí, identificar os stakeholders, identificar as partes interessadas, para só então definir o que vai ser comunicado, quando, como e onde. Não é à toa que o PMBOK traz há muitos anos, há muitas versões, de que 90% do tempo do gerenciamento de projetos deve ser dedicado à comunicação. É por isso que você exercitar isso e aplicar isso com consistência na gestão de projetos. A gente percebe através da reportagem, então, que nós podemos utilizar o gerenciamento de projetos para a implantação de certificações, como de qualidade, ambientais, de segurança e também para a implantação de ISOs, né? Fora os projetos comuns que acontecem nas organizações, também se cabe muito aí a essas técnicas. No nosso caso aqui, nós estamos construindo a cidade do Roque, onde vai acontecer o Roque em Rio e você foi contratado por mim para ser meu gerente de projetos. Então vamos relembrar a nossa história. Então, você, junto comigo, está construindo a cidade do Roque e hoje a ideia é compreender todas as etapas de um projeto, ou seja, o seu ciclo de vida e ainda o plano geral do projeto, através das 10 áreas de gerenciamento de projetos, mas nós especificamente hoje vamos trabalhar, né, aí as 6 primeiras. Combinado? Então, essas áreas permitem que eu veja o plano geral e as etapas são o ciclo de vida de um projeto que você já conhece. Bom, nós aqui trabalhando com essa realidade do Roque em Rio, a gente separou 4 situações, 4 problemas reais que aconteceram e que acontecem em eventos como o Roque em Rio, eventos grandes, né, onde a gente vai ter uma grande circulação de pessoas. Então, a gente destacou os problemas principais, mais comuns e trouxe para cá, para a nossa aula, para a gente identificar como o gerenciamento de projetos é importante, dar sucesso, é uma boa técnica para aplicar nesse tipo de projeto. E também para projetos de produto, de serviço, de grandes e pequenos potes. Combinado? Então, nossa aula vai ser dividida nesses 4 momentos. A gente vai agora lá para o primeiro. Vamos lá? Vamos lá? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para, então, solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Você se lembra que na nossa aula anterior, na aula de número 2, nós trabalhamos, então, o escopo, que era o como fazer o produto através do projeto e o que fazer, que era o produto em si. E trabalhamos a elaboração do nosso cronograma, que é o tempo de duração da construção desse projeto, e fizemos o orçamento, a gestão de custos, que é quanto nós vamos gastar e como serão liberadas as parcelas desse investimento. Então, esses três elementos formam o triângulo de ferro ou a tríplice restrição de um projeto. São aqueles que dão o formato inicial ao projeto. Bom, o que eu estou construindo? Um produto ou serviço. E isso tem que ser entregue com qualidade. Por isso que eu vou dizer que a qualidade está no centro do triângulo de ferro. E o nosso assunto agora, então, é o gerenciamento da qualidade. Dá uma olhadinha comigo, gestão da qualidade. Você, como meu gerente de projetos, tem uma missão agora muito importante, que é a elaboração do plano de gestão da qualidade do nosso projeto. Combinado? Mas o que é essa qualidade em projetos? Vou dizer o seguinte, que um projeto com qualidade é aquele que foi concluído em conformidade, conforme, atendendo ao quê? Aos requisitos, especificações e adequações de uso. Então, você precisa fazer um produto conforme eu solicitei. O que eu solicitei? Alguns requisitos, algumas especificações e algumas utilizações. Ou seja, a qualidade está ligada ao produto e ao projeto através do seu escopo. Porque é lá no escopo e também lá na EAP que eu tenho todo o detalhamento, né? Passo a passo de como será esse nosso produto. E então, a qualidade, ela começa com o quê? Com a análise, não é, das necessidades do nosso cliente, assim como as suas expectativas e também especificações. Combinado? Então, a qualidade é você entregar aquilo que lhe foi solicitado. O que foi solicitado? O que está na EAP? Na EAP e no escopo. O escopo tem lá o que tem que ter no produto, quais são os requisitos, que o centro do palco tem que ser giratório, que tem que ser de madeira, que tem que ser revestido de borracha, todos os itens. Além disso, vão ter lá os critérios de aceitação, as premissas, as restrições, as entregas do projeto. Tudo isso está no escopo. O escopo bem detalhado, bem feito, bem planejado, permite que eu faça quase todo o início do gerenciamento de um projeto. No nosso caso aqui, a qualidade começa com o quê? Com o que está no escopo. Então, vamos ver esses passos do gerenciamento aí de qualidade. Segundo o nosso guia PMBOK, nós vamos começar a qualidade planejando esta qualidade. Como é que eu planejei isso? Lá no escopo. Então, lá no meu escopo tem tudo o que eu estou solicitando para você. Depois, nós vamos trabalhar com a garantia da qualidade. Como é que você vai garantir para mim, Alessandra, que tem qualidade no Rock in Rio? E depois, eu preciso que você controle a qualidade do que nós estamos construindo. Então, esses três elementos são os principais, os centrais aí de um bom plano de qualidade. Combinado? Então, a gente começa com o planejamento, eu vou pensar a qualidade, depois eu vou garantir. Quando eu falo de garantia de qualidade, nós estamos falando de certificações e atestados. Eu preciso de pessoas de fora do projeto, que venham ao nosso projeto, analisem e verifiquem. Não, tem qualidade, vou certificar, vou atestar. Isso para certificações e também para implantações de ISO. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com ISO nem com certificação. Poderia trabalhar com qualidade, com ambiental, com segurança, mas a gente não vai trabalhar. Combinado? Mas eu vou utilizar toda a metodologia das ISOs. E vou, então, contratar alguém, um engenheiro de qualidade, um engenheiro de segurança, de fora do projeto, que eu vou trazer para cá, de vez em quando, para auditar aquilo que nós estamos fazendo. Porque ele vai dizer assim, tem qualidade, está atestando. Para quem? Para você e para mim, que a gente está fazendo tudo certinho. Você já escreveu, às vezes, um texto que você está escrevendo e reescreve e não fica bom, e daqui a pouco você não sabe mais o que tem naquele texto, você não consegue ler ele mais direito. E aí você pega e pede para a mãe, para o pai, para um colega, para um namorado, para alguém ler e falar assim, encontre os erros para mim, vê se tem alguma coisa que não está muito legal. É isso que o consultor ou o auditor da qualidade, ele vem fazer, ele vem atestar que está tudo bem com a nossa qualidade. Quando eu vou trabalhar com certificação e com ISO, essa pessoa, esse engenheiro, esse técnico de qualidade, ele vai chamar auditor, porque ele vem auditar, ele é um profissional especializado em auditoria. Quando eu for trabalhar com profissionais de qualidade que vêm para aqui, só para certificar para o nosso projeto, eu vou chamar ele de consultor. Ele vem prestar uma consultoria para a gente. Combinado? Bom, em projetos em qualidade, nós podemos trabalhar com o que está descrito lá no PMBOK e eu posso ainda usar outras técnicas e ferramentas que melhoram ainda mais a garantia e o controle da qualidade. Eu gosto muito do PDCA. Você pode trabalhar com MASP, com MV2, com o que for melhor para a sua empresa, para o seu projeto. Aquela técnica que se encaixa com o seu jeito de controlar a qualidade, que tem a ver com o seu projeto e com a sua empresa. Por que eu trago o PDCA? Porque ele casa muito bem com o projeto. Apesar de as pessoas utilizarem o PDCA para processo, em processos produtivos, em processos onde eu vou verificar a qualidade, atestar a qualidade, então vou aplicar o PDCA lá no processo. Ele também serve muito para o nosso caso, que é projeto. Por quê? Porque ciclo PDCA é planejamento, execução e controle. E o que é gerenciamento de projetos? Planejamento, execução e controle. Então, eles se encaixam muito bem. Vamos dar uma olhadinha no que é o PDCA. Primeiro, eu quero dizer para você que sempre que a gente falha de qualidade em projeto, nós estamos falando de evitar ao máximo as falhas, para que elas não aconteçam. E para evitar essas falhas, no caso, eu quero nem evitar, eu quero eliminar, eu não quero ter nenhuma falha. Eu estou produzindo, as falhas acontecem, eu vou controlando, eu vou eliminando, começou a funcionar, está tendo show, eu não quero mais falha. Eu quero falhas eliminadas. Então, eu posso usar o ciclo PDCA como uma ferramenta dessa qualidade. O que é esse ciclo? Ele vai introduzir uma argumentação de plan, do, check e act. Planejamento, começa sempre com planejamento, execução, checagem e ação ou agir. Nada mais é do que uma ferramenta de apoio à qualidade que visa, então, minimizar, ó, lembra que eu quero eliminar os problemas e trazendo com ele um processo aí de melhoria contínua, continuamente melhorar o nosso processo. Eu tenho aqui a nossa figura padrão, nossa figura básica, né, para entendimento do PDCA. Então, eu começo com o quê? Eu começo com o plan, começo com planejar. Eu vou, então, definir metas e objetivos e vou pegar o nosso problema e olhar para ele com muito carinho, de maneira aprofundada e vou, então, identificar as causas desse problema. Com isso, em mãos, eu posso elaborar um plano de ação para que esse problema não aconteça mais. Então, está planejado. Agora, eu vou fazer o do, que é o executar, né, é a ação, é o fazer, que é a execução do plano. Pegar esse plano que eu bolei aqui e colocar ele em ação, em prática. Combinado? Plano executado, agora nós vamos fazer o check, verificar, né, a checagem, que é a verificação dos resultados. A maioria dos resultados agora vão ser positivos, mas ainda tem coisas ruins acontecendo. Resultados negativos. E é a hora, então, de agir, é a hora da ação, do act. Que eu vou fazer o quê? Eu vou padronizar os resultados positivos, esses resultados vão ser padronizados, e eu vou buscar melhoria contínua e vou determinar ações corretivas para aquilo que é negativo ou que ainda não está bom. Buscando o quê? A eliminação desses problemas e a busca pela melhoria contínua. Combinado? Muito bem. Então, conhecendo os passos do gerenciamento de projeto, vendo que eu posso utilizar ferramentas como o PDCA, a gente agora tem em mãos todos os mecanismos, né, as metodologias para poder montar um bom plano lá para a cidade do Roque. Eu vou apresentar os passos principais e algumas etapas que não podem ficar de fora de jeito nenhum de um plano aí de qualidade. Vamos dar uma olhada? Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os requisitos e padrões de qualidade. Depois, nós vamos propor ações para garantir essa qualidade e, por fim, controlar. Então, vamos começar. Primeira coisa, eu vou identificar os requisitos e padrões de qualidade. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou identificar esses requisitos? Eles já estão todos prontos no escopo. Eu já falei para você o que eu quero na cidade do Roque. Então, você já sabe. Está tanto no escopo como lá na nossa EAP muito bem determinada. Se for o caso, também é a hora de determinar a ISO. Se vai ser uma ISO de certificação ambiental, de segurança, de qualidade. Se vai ser só uma certificação, né, pode ser, por exemplo, uma certificação alimentar. Podemos buscar algum tipo de certificação de rastreamento, de produto certificado de origem, de madeira, de reflorestamento. Existem diversos tipos de certificações e de ISOs que você pode trabalhar. Esse seria o momento de trazer ela aqui para a gente, tá? No nosso caso, a gente já tem um grande processo de qualidade. Não é necessário trabalhar com ISO. Aliás, não é obrigatório para nenhum tipo de empresa, tá? Eu vou certificar quando eu acho importante para aprimorar os nossos processos e para mostrar para as pessoas, para o público, para o consumidor, para os fornecedores, que nós temos qualidade. E como é que eu atesto que eu tenho qualidade? É muito difícil. Ah, eu tenho qualidade. Você vai acreditar? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma maneira de atestar isso é mostrando que eu tenho a ISO ou mostrando que eu tenho aquela certificação. Combinado? Então, primeira coisa, identifiquei requisitos. E vou, então, colocar quais são os critérios para que esses requisitos sejam cumpridos. E isso está tudo lá na nossa EEP. Olha só. Vamos relembrar? Então, nossa cidade do rock tem o primeiro elemento, é o palco mundo. No palco mundo tem uma concha acústica, com estrutura metálica, tem piso de madeira, iluminação. Então, um monte de coisa bacana no nosso palco. E aí você vai traçar quais são os critérios de qualidade para que você, o quê? Me entregue isso que eu pedi. Então, você vai dizer assim, que a aprovação de uso do palco somente vai acontecer o quê? Se todos os equipamentos forem testados três vezes e a iluminação e o som também vão ser testados três vezes. Se em uma das vezes acontecer algum tipo de problema, para tudo, conserta, controla, refaz, começa de novo. Por quê? Porque o critério de qualidade é que sejam testados três vezes. Testei uma vez, deu certo. Testei duas, não deu certo. Para tudo, arruma, começa de novo. Testa uma, testa duas, testei três. Deu errado na terceira vez. Para tudo, conserta, como num processo produtivo mesmo, tá? Estou lançando lá um lote de biscoitos, a cada 100 biscoitos sai um sem recheio. Ah, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Com certa máquina, arruma, aperta, lubrifica, verifica por que que sai esse defeito. Todo mundo já comeu algum pacote, pegou algum pacote de biscoito, né, na vida aí que tinha esse tipo de problema. Às vezes, uma bolacha com dois recheios, só o recheio sem a bolacha, duas bolachas e vários tipos de casos acontece, tá? Isso é falta de aprimoramento do processo produtivo e da qualidade. Isso não vai acontecer no Rock in Rio, a gente não vai deixar isso acontecer, combinado? Além lá das questões do palco, tem também as questões da área do público e do parque. E aí, a gente vai entrar com critérios de segurança muito importantes. E a gente vai lembrar o seguinte, lá no Rock in Rio, tem 600 pessoas, todo mundo aqui trabalhando junto, construindo o Rock in Rio. Essas 600 pessoas estão montando palco, parque, roda gigante, um monte de gente trabalhando, tá? Essas pessoas precisam primar pela qualidade e seguir os critérios desta qualidade. Por mais qualidade que eu tenha, somente os bombeiros vão dizer que eu posso abrir ou não posso abrir o Rock in Rio. Eu posso ter uma coisa muito bem feita, se o bombeiro falar não tá bem feito, não vai funcionar. Então, somente os bombeiros respondem, atestam pela qualidade e segurança de algumas questões lá na nossa cidade do Rock. E é muito importante que você saiba que você, como gerente de projetos, eu, como dona da marca, o nosso técnico de qualidade e os bombeiros, todos nós respondemos conjuntamente pelos problemas que acontecerem. Inclusive, problemas de segurança que vão acontecer, que na verdade não vão acontecer lá na cidade do Rock. Combinado? A gente responde juntos, criminalmente e civilmente. Não sou só eu, Alessandra, não. Por isso que a importância dos bombeiros é tão grande aí. Então, vamos olhar agora o nosso segundo ponto lá, vamos lá para o nosso quadro. Agora, então, a nossa área do público. O que tem lá de muito importante plano de evasão? Por que é tão importante plano de evasão? Porque são 350 mil pessoas durante todos os dias. Mas imagina que vai ter um dia lá que vão ter 90 mil pessoas assistindo um show. Vai ser uma loucura. Por isso que somente os bombeiros aprovam questões de segurança. Tá? Por quê? Porque pode ser que alguém faça um evento e fale assim, não, mas tem segurança. Pode funcionar. E, na verdade, ele está ali enganando aquele público. Por isso que tem que ter o poder público, no caso representado pelos bombeiros. Além disso, vamos fazer testes de ambulância, verificar se tem água em tudo, se está tudo funcionando. Tá? E, além da área do público, vamos lembrar que tem roda gigante. Então, é muito importante que você fique atento a essas questões. Por quê? Porque eu preciso que lá, no meu parque, a gente teste todos os equipamentos. E temos que ter duas aprovações. A nossa aprovação e a aprovação do corpo de bombeiros. Tá? Pode acontecer, às vezes, né, da gente estar lá montando todo um grande projeto, está ficando bonito, está tudo com muita qualidade. E, aí, eu me esqueço de um pequeno detalhe que talvez seja o principal de uma grande catástrofe. Qual é? Eu coloquei o pessoal para colocar o alambrado, para construir o muro que vai ali encerrar a cidade do Roque. E, aí, o pessoal vai colocar os portões. E, um desses portões, aquele que fica atrás do palco, foi colocado invertido. Em vez de abrir para fora, foi colocado abrindo para dentro. E, aí, o pessoal fala assim, ah, não, tem portões, só está abrindo. Aqui, ó, abriu para dentro, está melhor do que para fora. E, deixa assim. E, tem um problema muito sério que chama-se estouro humano. O que é isso? Uma pessoa, por algum motivo ou sem motivo, ela dá andamento à correria. E, as pessoas, então, observam aquele ato e percebem que a vida delas também está correndo perigo. E, elas estouram a multidão e sai todo mundo correndo. Pode ter causa, às vezes não tem causa. E, aí, eu chego naquele portão e a ideia é que a gente encoste no portão e ele abra. Correto? Ele vai ter que abrir na hora, para todo mundo sair. E o portão vai abrir para dentro, o portão não vai abrir. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai cair em cima do portão, ele vai cair no chão e as pessoas vão ser pisoteadas e vai acontecer coisas muito sérias. Por isso que todos os detalhes têm que ser checados. E, por isso que vem alguém de fora para testar a qualidade, para garantir a qualidade e a segurança. E, ainda, vem bombeiros para dar o aval. Esse ano, nós tivemos uma tragédia muito grande com aqueles meninos do time de futebol. E, alguns anos atrás, vocês se lembram daquela boate, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, que aconteceu porque não tínhamos saída de emergência sinalizadas e a falta de saída de emergência. Ah, pegou fogo. Tudo bem. Aconteceu. Não poderia. Mas, já que aconteceu, tinha que ter saída de emergência fácil, sinalizada, abrir gente lá na saída de emergência, segurança, para abrir e falar, gente, por aqui, sinalizando. Isso é qualidade. Qualidade também é segurança. Então, além de ter critérios, a gente vai agora falar de como garantir a segurança, de como controlar a segurança, que são os dois outros itens aqui do nosso gerenciamento. Então, o que é a garantia da qualidade? A garantia da qualidade é quando eu trago pessoas, no nosso caso aqui, profissionais, que atestam, que garantem que nós estamos cumprindo com a qualidade que prometemos. Aquela qualidade que está na ISO, aquela qualidade que nós buscamos em algum tipo de certificação. Então, quem é que certifica? Pessoas especializadas na certificação. E, além disso, nós vamos trabalhar com controle da qualidade. E controle da qualidade nada mais é do que aplicação de técnicas e ferramentas, tá? De suporte ao controle. Então, eu estou ali montando o palco, eu vou, terminei de montar o palco, eu vou aplicar uma ferramenta. Está conforme? Está conforme aquilo que foi garantido, com os critérios? Aconteceram problemas, por quê? Vou aplicar uma ferramenta para saber por que o problema acontece. Então, controlar a qualidade é no dia a dia, é lá na montagem. E a gente vai usar as sete ferramentas da qualidade. Tem que ser essas, você pode usar a ferramenta que você quiser. Existem várias técnicas e ferramentas disponíveis. A gente trouxe as sete da qualidade porque elas são muito boas. Elas são super indicadas para processo e para projeto. E no nosso caso, para gerenciamento de projeto. Então, vamos conhecer essas ferramentas de controle. Você, então, lá no dia a dia, como meu gestor de projetos, está trabalhando com o pessoal do nosso time que trabalha com qualidade. E vocês estão trabalhando com as ferramentas mais conhecidas, sete ferramentas mais conhecidas. Quais são elas? Gráfico de Ishikawa, que serve para identificar causas, raízes de um problema. E a gente vai utilizar ela sempre que alguma coisa, uma entrega, não for aprovada na inspeção. Quem é que aplica essa ferramenta? O gerente de projetos e o pessoal do nosso time, tanto de qualidade como de segurança ou também de riscos. O gráfico de Pareto, que é muito bacana para a gente identificar problemas críticos, problemas sérios, utilizado quando uma coisa foi entregue e não está conforme o que nós pedimos. Lembra daquele biscoito que vai para o pacote sem recheio? Qual é o conforme? É com recheio. Dois biscoitos, recheio no meio. Se tem dois biscoitos sem recheio, recheio sem biscoito, ele não está conforme. Então, eu vou aplicar, por exemplo, o gráfico. Quem é que aplica? Gerente de projetos e também um consultor, que pode ser um técnico ou um engenheiro de qualidade. Duas ferramentas muito importantes, auditoria de processo e folha de verificação, aplicadas por auditores, certificadores, no nosso caso, por um consultor, que vai aplicar quando? Mensalmente e a cada fim de um processo. Por que somente aí? Porque é muito caro. Esse trabalho é altamente especializado e muito caro. Então, a gente vai aplicar, vai usar, é muito importante, mas quando necessário. E as três últimas, mas não menos importantes, são muito utilizadas, histograma, carta controle e diagrama de dispersão, que na verdade é a reunião dos dados de pós-coleta em gráficos, feito pelo nosso técnico de qualidade, aquela pessoa lá do nosso time, junto com você, gestor da qualidade, sempre que acabar um processo aí de medição. Então, dessa forma, nós pensamos no quê? Nós pensamos em planejar a qualidade, garantir a qualidade e controlar. Está pronto o nosso processo de gerenciamento. A gente agora pode partir para frente e ir lá para a SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Quando eu contratei você para vir trabalhar comigo como gerente de projetos, eu fiz isso porque você tem características, competências, que são adequadas ao gerenciamento de projetos. Essas características são comuns aos gestores. E eu identifiquei em você as melhores, aquelas que eu busco. E por que é tão importante que você tenha essas competências, essas características? Porque em projetos muitos problemas surgem. Projeto é algo inédito, único, não foi feito ainda, tem muita incerteza, tem muitos riscos. Então, eu preciso de pessoas extremamente capazes para trabalhar essas situações. No nosso caso aqui, lá no Rock in Rio, vários problemas estão acontecendo. São nove problemas principais muito sérios. E nós precisamos identificar a causa desses problemas e através do gerenciamento de projetos e através do seu desempenho resolver esses problemas. Então, a ideia agora é a gente entender das competências de um bom gestor. Vamos lá para o nosso tema. Competências aplicadas à gestão de projetos. E você, então, como meu gerente, vai fazer o quê? Um relatório que contém as principais competências individuais de um gerente de projetos. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque eu quero que você descreva a causa de vários problemas que estão acontecendo lá no Rock in Rio. E mais do que isso, eu quero que você me aponte quais são as competências para resolver esses problemas. E mais do que isso, para não deixar esses problemas acontecerem de novo. Então, você tem que ter o quê? Várias competências. Mas, o que que são competências? O que que é competência? O que que é uma pessoa competente? A gente vai dizer que competência é a soma de conhecimento, habilidade e comportamento e aptidão. É essa soma que possibilita uma maior chance de sucesso em algumas atividades. Conhecimento é o conhecimento técnico. Você aprendeu, você estudou na escola, leu um livro, viu um vídeo. A habilidade é o saber fazer. É colocar em prática o seu conhecimento. E a atitude é o querer fazer. Esses três elementos compõem o que a gente chama, então, de competência. O bacana, o que a gente tem que entender, é que todo mundo, eu, você, o João, a Maria, o José, todo mundo, a gente desenvolve a competência. A técnica, a habilidade e a atitude. Se você é mal humorado, você pode treinar e conseguir ser uma pessoa mais bem humorada. Se você é tímido, você consegue, aos poucos, começar a ser mais desinibido. Falar em público, vai treinando, vai fazendo cursos. Se você não tem autoestima, aquela pessoa não tem autoestima, é difícil trabalhar com ela. Bom, se você sabe disso, você pode desenvolver a autoestima. Então, você vai identificar quais são os problemas que aconteceram com você, que fizeram você ser mais, assim, um pouco receioso. Vai conversar com especialistas, pode conversar com psicólogo, com professores, com um amigo. Vai fazer esporte, vai aprender a falar em público, vai melhorar algum aspecto que você não gosta muito, né? Às vezes, você tem alguma coisa em você que você acha que não é bacana, que, na verdade, pode ser muito bacana. Então, conversa com as pessoas. Às vezes, você acha assim, ah, eu não gosto muito do meu cabelo, está ficando branco, igual o meu, né? Não, mas está na moda, é tão bonito, mostra a maturidade, mostra que você tem conhecimento, que você, ao longo da vida, desenvolveu várias habilidades. Então, às vezes, você olha para você e você fala, você não gosta muito. E, na verdade, aquilo que, às vezes, você não gosta é uma coisa muito bacana e que torna você alguém muito especial. O bacana é você saber quais são as competências necessárias para aquele cargo que você quer desempenhar. O que eu quero ser? Ah, eu quero ser X. O que tem que ter para ser X? Competências, habilidades e atitudes. Você vai desenvolvendo. Todo mundo aprende a se comunicar, aprende a ser líder, aprende a negociar. Basta querer. Nós somos humanos e a gente consegue até aprender a tocar piano. Estou falando isso porque eu tenho um sonho de aprender a tocar piano e eu comecei a fazer. Encontrei alguém que assumiu esse desafio. Eu vou tocar maravilhosamente bem? Eu vou fazer concertos? As pessoas vão chorar quando escutarem eu tocando? Claro que não. Mas eu vou tocar piano. Porque nós aprendemos as coisas. E a ideia aqui é entender isso. Que um bom gerente de projetos tem que gostar de projetos e pode se desenvolver de forma brilhante nessa carreira, nessa profissão. Vamos entender um pouquinho mais dessas competências. Vem para cá que eu vou mostrar para você que essas competências, na verdade, formam o que a gente chama de chá. Tá? Ó, o nosso chá de competências. C de conhecimento, que é o saber, treinamento técnico. H de habilidade, o saber fazer. E A de atitude, o querer fazer. Depende de você, depende de mim. Conhecimento técnico é aquilo que você domina, é o seu know-how, que você aprendeu. É o saber adquirido. Conhecimento é como um jardim. Se ele não for cultivado, você não vai conseguir colher nada. Já a habilidade é a capacidade que um profissional possui de transformar o seu conhecimento em algum uso real. Produzir algo a partir do seu conhecimento, do seu know-how. É o saber fazer. E a atitude, né, é a sua proatividade. É aquilo que faz quando você quer trabalhar, quer desempenhar. Tá? Ninguém precisa mandar você fazer. Você faz porque acredita que é necessário. É o querer. E a gente costuma dizer que o homem que move montanhas, ele sempre começa o quê? Carregando pequenas pedras. Além disso, dessas competências, e nós vamos ver quais são elas especificamente. A gente começa dizendo assim, que o gestor de projetos tem que ser alguém que goste de projetos. E que se desenvolva, aprimore e desenvolva características muito específicas de gestores de projetos. Sabe quais são elas? Vamos dar uma olhadinha comigo. Vem cá, vou te mostrar. São as competências profissionais da profissão de gestor de projetos, as competências administrativas e as orgânicas. Então, entender de gestão de projetos, entender de gestão de recursos humanos, finanças, de gente, de gerenciar. E a competência orgânica, do todo, da visão holística, de entender que o projeto é algo que tem funcionalidade maior. Então, essas são aí as características principais de um gestor de projetos. Agora chegou o momento da gente ir lá para o Rock in Rio e resolver os problemas que estão acontecendo. Antes disso, eu vou pedir para você elaborar o nosso relatório. Que relatório é esse? O relatório que tem as características necessárias para resolver os problemas. Então, a gente vai resolver o problema antes. Vamos lá? Então, vem comigo para o nosso quadro. Vamos, então, elaborar este relatório. E depois disso, nós vamos identificar os problemas, problemas e causas. Nós vamos consolidar os problemas e, por fim, nós vamos resolver. Então, são cinco passos. Vamos para o primeiro relatório aí das nossas competências. Quais são as competências de um gestor de projetos? Vejam que elas são comuns a muitas profissões. Elas, basicamente, são comuns também a você. Por quê? Porque nós que somos da área de gestão, a gente acaba desenvolvendo essas competências. A primeira delas é o saber técnico. Então, o gerente tem que entender de alocação de recursos, de construção de equipes. No nosso caso específico, saber sobre montagens e entender de administração geral. Já o saber fazer, a habilidade, você vai desenvolver com o tempo. E quais foram essas habilidades? A comunicação, liderança, negociação, motivação, criatividade e gerenciamento de crises. E, por fim, o querer fazer. Você deve ser proativo, saber articular-se, ter bom senso, disciplina, coragem, empatia, saber ouvir, cooperar, ter respeito pelo próximo e autoconfiança. Essas são as principais características de atitude. E tem uma que eu vou colocar aqui, que é o bom humor. Que é comum, ou deveria ser comum, não às profissões, mas ao ser humano. Tá? E eu não estou falando aqui de bom humor, de risadinha, de ser feliz, de fazer gracinha. Não. Estou falando de gostar do seu trabalho. Quando você descobre o que você quer fazer, você tem que estar pronto. Você tem que estar feliz com aquele seu trabalho, né? Contente. Falar, puxa, graças a Deus, eu estou trabalhando naquilo que eu gosto. Ou ainda não estou, mas eu vou chegar lá com competência, com habilidade, com atitude, com querer fazer e com bom humor. Se eu não tiver bom humor, eu não vou chegar lá. Tá? É muito constrangedor, num ambiente de trabalho, uma pessoa que quando você vai falar com ela, você não sabe qual vai ser a reação. Se ela vai estar com o cara fechada, se ela vai te tratar mal, se ela não vai te respeitar. É extremamente constrangedor num ambiente de trabalho. Talvez o que mais constrange a gente é o mau humor. Não estou falando da pessoa ser quieta, ser um pouco fechada, às vezes meio tímida. Isso é uma coisa, né? Tem pessoa que é quieta, você fala oi, a pessoa fala oi assim, meio quietinha, né? Ou ela tem vergonha abaixo da cabeça. Isso é comum. As pessoas, tem muitas pessoas assim tímidas. Outra coisa é falar bom dia e a pessoa falar bom dia por quê? Né? Isso não cabe mais no nosso mundo de hoje, tá bom? Então, ó, bom humor hoje, sábado de manhã, todo mundo feliz aqui na nossa aula, combinado? Agora que você conhece as suas características, que foi por isso que eu te contratei, a gente vai lá para os nossos problemas e vai resolver um por um. Vamos ver como? Então, estão aqui os nossos problemas, são nove. Quais são eles? Os funcionários estão brigando, estão todo mundo mal-humorado. O gramado está todo errado. O pessoal colocou banco no lugar de bebedor. As pessoas estão se acusando. Ah, foi o João. Ah, a Maria não fez aquilo. Ah, a Alessandra é mal-humorada. Os engenheiros não concordam com o projeto. Os aparelhos não chegam. Os técnicos de som não estão conseguindo saber qual a potência usar. Piso de madeira não chegou. E tudo isso está levando à falta de respeito, que é muito grave em um ambiente de trabalho. Imagina o nosso ambiente de trabalho, onde nós temos 600 pessoas trabalhando. Vira uma loucura isso, quando não tem respeito. Combinado? Agora que você sabe quais são os nossos problemas, a gente vai implantar uma técnica muito fácil de resolução, que a gente usa sempre em gerenciamento de projetos. Você pode usar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, para resolver qualquer problema. Uma técnica muito fácil. A gente costuma dizer assim, quem está de fora de gerenciamento de projetos, olha para a gente que trabalha com projetos e fala assim, nossa, esse pessoal que trabalha com projetos, nossa, isso é muito difícil, é muita técnica, é muita pedotologia. Olha o tamanho do PMBOK que eles trabalham, não quero trabalhar com isso. Só que você já sabe que é fácil trabalhar com projetos. Você não precisa falar para todo mundo, você vai guardar isso para você. Porque você vai trabalhar com projetos. Mas sabe por que é fácil? Porque você já trabalha com gestão. E todo mundo que trabalha com gestão entende das áreas do gerenciamento. Por isso que é fácil. Porque você já conhece a técnica principal. Então vamos agora aplicar essa técnica para resolver o problema. A primeira coisa que a gente faz é esse quadro que está aqui. Olha só que bacana. Então você vai montar um quadro chamado de problemas e causas. Então nós temos lá nove problemas. Vou pegar primeiro os três problemas que são muito parecidos. E que são problemas de falta de conhecimento da planta do parque. Por que as pessoas não têm conhecimento da planta do parque? Porque não foi comunicado a elas e porque não foi bem planejado. Problema quatro. Falta de espírito de equipe. Por que as pessoas não estão trabalhando como um time? Porque não foi planejado isso. Porque as pessoas não conhecem os seus papéis e por falta de comunicação. Problema número cinco. Falta de comunicação e imposição. Como é que eu resolvo isso? Onde é que está essa causa na verdade? Causa é falha no escopo, falha no plano de mudanças e falha de comunicação. Comunicação, 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 comunicação. Então entre todas as causas, nós temos várias causas ali sendo apresentadas. Planejamento costuma ser uma causa que aparece bastante. Mas aquela que é mais comum, que é mais usual é a comunicação. Vejam que eu deixei só um item ali sem comunicação, né? A gente pegou esse problema, vamos botar isso para dizer que nem tudo é comunicação. Mas 90% é falta de comunicação. Por isso que o PMBOK vai dizer que o gerente de projetos vai se dedicar muito à comunicação. E é a sua função a partir de agora, se comunicar. Combinado? Então tem problema e tem causa. Agora a gente vai quantificar esses problemas. Quantos são de comunicação? Quantos são de planejamento? A gente vem então para o nosso segundo quadro. Ele ficou assim. Oito problemas de comunicação, cinco de planejamento, dois de gestão de pessoas, dois de planejamento de mudanças, três de escopo, um de riscos e um de papéis e responsabilidade. Bom, na verdade, papel e responsabilidade também é RH. Então você pode trazer ele para cá e dizer que são três problemas de recursos humanos. Que também é uma questão muito delicada dos projetos. Feito isso, então a gente fez esse levantamento. Agora o que eu faço? Eu vou resolver os problemas. Como é que eu resolvo problemas? Com negociação. Com a sua capacidade de líder, de ir lá no problema e resolver ele. Bom, temos oito problemas de comunicação. Então você vai resolver esses problemas através de disciplina, né? Então, gente, é assim que faz, a gente tem que seguir as regras. Nós vamos comunicar essas pessoas sobre o planejamento e como faz e você vai atuar como líder. Como é que eu resolvo os problemas de planejamento? Então nós vamos aplicar disciplina, fazer com que as pessoas tenham visão do todo através da sua liderança. A sua liderança é questão chave para quase todos os problemas, para resolver quase todos os problemas. Então o que a gente está conversando aqui? Que gestor de projetos, aliás, gestor em geral, quem trabalha com administração, contabilidade, economia, nós que somos da área de gestão, nós precisamos desenvolver a nossa liderança, porque a liderança resolve a maioria dos problemas que acontecem no ambiente. Está acontecendo problema, quem que vai resolver aquilo? É o líder daquela equipe, ele vai chegar lá e falar, qual é o problema? Por que está acontecendo? Como é que nós vamos resolver? Duas pessoas não se entendem. Bom, vamos se entender? Vamos formar uma equipe? Não, não dá certo. Então eu vou, onde é que você quer trabalhar que é melhor para você? Vou te colocar lá, você vai ser mais feliz, vai desempenhar mais, vai atingir os objetivos da empresa, vai trazer mais lucro para a gente, vai ser mais feliz. Coloca outra pessoa aqui nesse lugar. É o líder que faz isso, é o líder que comunica. Então qual é a competência principal do gestor de projetos? Liderança. Junto com saber se comunicar, junto com entender de gente e gostar de gente. Se eu gosto de gente, mas não entendo de gente, não adianta nada. E se eu gosto de gente, mas não entendo, também não adianta nada. Então eu preciso entender e gostar de gente. Saber me comunicar e eu posso aprender e treinar e desenvolver e ter espírito de liderança. Espírito de liderança não é poder mandar, eu mando, não. Espírito de liderança é, eu gosto do que eu estou fazendo aqui no Rock in Rio, eu gosto de vocês. E a gente junto vai fazer o quê? Uma grande cidade do Rock. Vamos lá, todo mundo junto. Quando você acredita e você sabe que você está conduzindo aquelas pessoas, elas acreditam em você. Se você não acredita e não tem essa questão de, peraí, vem cá, vão junto comigo, vamos conduzir. As pessoas não vão, tá? Então você vai desenvolver isso. E aí tem técnica, tem curso, tem pós-graduação, você pode estudar, pode fazer um monte de coisa. Tem vídeo do YouTube, você pode conversar. Você pode pedir lá no seu trabalho. Me coloca aí em algumas atividades onde eu posso desenvolver a minha liderança e vai tentando fazer isso. Promove um café da manhã, promove um momento de oração. Então, né, gente, ó, o que vocês acham de a partir da semana que vem, todo dia de manhã, na sexta-feira, a gente fazer aqui um momento de oração e cada dia da semana alguém traz um lanche, um café. Seja o líder dessa pequena atitude e comece a despertar isso em você, tá? Aí você vai ver que dá pra sim todo mundo ser líder. Combinado? Bom, duas SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que pra se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Nós vamos agora trabalhar com o gerenciamento de recursos humanos que é vital para um bom projeto. Então vamos lá para o nosso tema, gestão de recursos humanos. E você, como meu gerente de projetos, vai ter que fazer uma coisa muito importante, que é a nossa matriz RACI ou matriz RACI. Que é uma matriz tão importante que faz parte do plano de qualidade, do plano de recursos humanos e do plano de comunicação. E essa matriz é bacana porque ela permite que as pessoas do projeto possam se identificar com o projeto e saber qual é o papel de cada uma nele. Segundo o nosso guia PMBOK, gerenciamento de recursos humanos é composto dessas quatro etapas. Planejamento de RH, mobilização da equipe, desenvolvimento da equipe e gerenciamento desta equipe. São os quatro processos básicos aí de uma boa gestão. Nesse planejamento, nós precisamos estabelecer quatro questões muito importantes. Primeiro, é preciso que você identifique e documente o papel das pessoas no nosso projeto. A da função. Depois, que você determine quais são as responsabilidades das equipes e de cada uma das pessoas do projeto. Identifique as habilidades necessárias para essas pessoas e faça com que elas possam perceber que existe uma relação de hierarquia no projeto. Alguém manda, alguém obedece. Alguém sabe fazer e alguém precisa ser informado. Esses elementos são fundamentais para um bom plano. E quais são as partes de um plano? São seis. Então, primeira parte de um plano são as atividades de treinamento. A segunda, as estratégias de montagem da equipe com clara metodologia de integração entre as pessoas. Imagina no Rock in Rio, são 600 pessoas que vão passar o dia inteiro ali, elas vão comer, elas vão beber água, elas vão descansar. Elas nunca se viram, elas não se conhecem. Nós temos engenheiros, engenheiros de qualidade, nós temos engenheiros civis, nós temos o pessoal do time de projeto, nós temos jardineiros, temos a enfermeira, temos os construtores, os mestres de obra. São pessoas muito diferentes, todas juntas ali. Então, eu preciso buscar formas delas se integrarem. Estabelecer os prazos de início e fim das ações de cada pessoa lá no meu cronograma, né? Junto ao cronograma e também junto à nossa EAP. E ainda estabelecer as políticas de mobilização e, muito importante, as políticas de desmobilização do projeto. Então, terminou o projeto, mas por algum motivo eu não avisei as pessoas que estão aqui e amanhã já vai inaugurar o Rock in Rio. As pessoas vêm trabalhar amanhã e nem sabem que acabou o projeto. E elas chegam lá, está tudo fechado, tem uma fila gigante de pessoas, né? As pessoas ficam meio perdidas, são 600 pessoas. É muito importante que você fale assim, gente, acabou o projeto, olha como ficou bonita, vamos fazer um churrasco de comemoração, parabéns pelo trabalho de vocês e desmonta essa equipe. É importante fazer isso. Além dessas políticas, também você vai desenvolver as políticas de reconhecimento e de recompensa. E ainda as políticas de segurança e as questões de impacto sobre a organização. Esses são os seis passos, vamos dizer assim, fundamentais ou muito importantes para o gerenciamento de recursos humanos. O importante, mais do que seguir essas regras, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. É importante que você vai montar um projeto na sua empresa. Você vai chamar para esse projeto as pessoas que têm a ver com o projeto e com você. Você vai chamar duas pessoas, três, quatro, quantas forem necessárias para tocar aquele projeto. Por exemplo, você vai agora implantar aquele café da manhã lá na sua empresa. Você vai chegar para o seu chefe e falar, o que você acha da gente fazer uma vez por semana ou uma vez por mês para começar? É, na última sexta-feira do mês, um café da manhã e um momento de oração. Para a gente confraternizar, para até cantar parabéns, né? Para os aniversariantes daquele mês. E também um momento de agradecimento por aquele mês ter terminado, por a gente ter batido metas. Pode fazer um projeto para isso. Qual é o escopo? Qual é o produto? É o café da manhã. Qual é a intenção? Como é que você vai comunicar isso? Tem risco nesse projeto? Tem pessoas que vão falar que, ah, que bacana. Tem gente que vai falar assim, que negócio chato, que negócio de puxa saco, não é? Tem que ter qualidade no café da manhã? Quem é que vai levar o pão? Quem é que vai fazer o café? A gente vai comprar? Alguém vai fazer? Cada semana é um diferente? Quanto vai custar isso? Você pode montar um projeto para isso. Você pode montar um projeto para que a partir da semana que vem, ninguém mais use copinho descartável na nossa empresa. Você pode fazer projeto para tudo que for novo, que for produto novo, que for serviço novo, que for um resultado novo. E como é que você faz isso? Primeiro montando a equipe. E montar a equipe é montar o RH. Então você vai chamar as pessoas, ó, vamos montar esse negócio do café da manhã? Olha, vamos montar um novo processo produtivo? Olha, a gente tem que lançar um novo modelo do Onix 2020. Então você vai chamar para as pessoas, para montar aquele time, as pessoas que tem a ver. E essa chamada já é o começo do RH. Então a gente vai pensar, como é que a gente vai treinar, desenvolver, descrever os papéis, tudo que vai ser feito. A primeira vez que você fizer um projeto, ele vai ficar assim, vamos chamar de leve, tá? E aí você vai verificando ao longo do tempo que faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo outro. No outro projeto, você traz essas melhorias para ele. E aí depois, no outro projeto, mais melhorias, até que daqui a pouco, na sua empresa, você está trabalhando com o PMBOK. Então, de maneira gradativa, não tem que ser nada perfeito na primeira vez. É projeto, é novo, é incerto. Da mesma forma, a questão dos recursos humanos. Comece com projetos pequenos, e depois vai levando isso para projetos maiores. Daqui a pouco, a sua empresa, através de você, está trabalhando com o gerenciamento de projetos, de forma bacana, com uma boa gestão de recursos humanos. O principal em recursos humanos é fazer com que as pessoas que vão trabalhar com a gente entendam o seu papel naquele projeto. Cada um tem um papel. Um cuida da gerência, um cuida da comunicação, o outro constrói, o outro comunica. Todo mundo tem que entender, porque senão vira uma coisa sem regra, sem metodologia. E eu não sei o que eu faço, se eu faço isso, faço aquilo, quem que faz? Ah, não, é você que faz. Ah, não, o outro que tinha que ter feito. E isso não pode acontecer. Então, uma das coisas principais é o estabelecimento desses papéis. Imagina na cidade do rock, são 600 pessoas, chega todo mundo para trabalhar, vai ser uma loucura, não vai? E como é que eu minimizo esse problema de não sei o que eu faço, quem faz o quê? Através de gráficos de hierarquia, que são matrizes muito fáceis de fazer, muito simples de montar. E é isso que a gente vai fazer lá na cidade do rock agora. Só que antes eu vou te mostrar o que são essas matrizes e esses gráficos. Dá uma olhadinha comigo. Então, nós precisamos, para que as pessoas conheçam as suas funções e responsabilidades como membros de um projeto, vou utilizar gráficos organizacionais e gráficos matriciais. E também posso fazer, posso não, devo fazer uma descrição detalhada lá no projeto de cada função. O que são esses gráficos organizacionais? Na verdade, é aquele famoso gráfico matricial ou matriz de responsabilidade, famoso RAM, que é muito, muito usado porque ele consegue fazer uma relação entre as pessoas do projeto e as atividades que ela vai desempenhar. E eu posso fazer isso tanto no alto como no baixo e também no intermediário nível de hierarquia. O mais comum, a matriz mais comum é a matriz RACI. Eu gosto muito dela, ela é muito utilizada, tá? Para projetos do nosso tipo, 600 pessoas. O que é essa matriz RACI ou RACI? É a matriz que determina quem é o responsável por aquela tarefa no projeto. Quem é a autoridade naquele projeto por aquela tarefa? Quem deve ser consultado para aquela tarefa ser realizada? e quem é que deve ser informado sobre aquela tarefa? Então, RACI é a nossa matriz de responsabilidade. E eu pedi para você fazer exatamente essa matriz lá da nossa cidade do Roque. Então, você definiu aí quem são os responsáveis, autoridades, consultados e informados. E ficou desse formato. Ficou muito bonitinha, muito simples de fazer. Quem bate o olho vai falar Nossa, isso é coisa de gestor de projetos. Pessoal, tudo meio, né? Cheio de método. Agora que você sabe fazer, viu que é muito fácil. Essa é a nossa matriz RACI da área do público. O que tem na área do público? Tem gramado, tem banheiros, tem lojas, tem bares e tem enfermaria. E quem são as pessoas que estão trabalhando lá? Gestor de projetos, os engenheiros, líderes, mestres de obras, pessoal da saúde, pessoal da jardinagem e os pedreiros e auxiliares. Pois bem, vamos imaginar aqui o nosso banheiro. Primeira coisa que eu coloco na matriz é o responsável, é o R, R responsável. Quem que é o responsável por fazer o banheiro? Pessoal da construção. Fui lá e coloquei, responsável. Toda tarefa tem uma autoridade. Quem é o chefe do pessoal da construção? É a autoridade. Vou lá e coloco. Líder, mestre de obras. Para construir o banheiro, essa autoridade precisa consultar os engenheiros. Como é que faz o banheiro? Qual é o projeto? Como é que eu faço esse projeto? Então, eu vou consultar os engenheiros. E pessoal, do time de projetos. Pessoal da saúde, da jardinagem precisa ser informado que vai começar a construção do banheiro e que está pronto o banheiro. O que é legal disso? Que eu vou pegar essa matriz RACI, vou colocar lá no nosso projeto junto da EAP. Todo mundo vai bater o olho lá e saber o que ele faz, quem manda nele, quem obedece ele, quem ele precisa consultar e quem são as pessoas que precisam de informação dele. Pronto, não tem mais segredo. Resolveu um monte de problema de relação, de conflito, de negociação do nosso projeto. Se a pessoa ainda assim tem alguma dúvida, chama ela para conversar. Qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Ah, não estou gostando muito do meu trabalho. Então, vamos procurar outro bacana. Pode ser que tenha uma coisa muito legal para você fazer aqui. ao invés disso. Vai todo mundo ficar muito melhor com esse seu trabalho novo, nesse novo lugar. Aí é o gestor de projetos desenvolvendo liderança e comunicação. Falando de comunicação, esse é o nosso próximo assunto. Vamos lá para a SP4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Você verificou comigo que comunicação, ou melhor, a falta de comunicação, acontece muito nos projetos e leva à maioria dos problemas. E que o gerente de projetos precisa gastar 90% do seu tempo liderando e se comunicando. Por isso que é tão importante ter um projeto de gerenciamento da comunicação que ele seja simples e seguido à risca. Nada vai falhar no nosso projeto de comunicação. Até porque ele é bem simples. Então vamos lá para o nosso tema, gestão da comunicação. Você, como meu gerente de projetos, vai precisar então montar um plano básico de comunicação e além disso ainda fazer uma matriz de interesse versus poder. Combinado? Quando falamos de comunicação, a gente vai lá no PMBOK e vai trazer à tona as etapas da comunicação. Você lembra lá da reportagem o nosso especialista disse o quê? Que a identificação das partes interessadas é uma das primeiras coisas que nós fazemos no projeto todo. E também é a primeira coisa que eu faço no plano de comunicação. identifiquei os stakeholders, as partes interessadas, eu vou então planejar a comunicação e verificar como distribuir essa comunicação. Esses dois elementos são o nosso planinho básico de comunicação. Tá? É preciso então através desse plano gerenciar a expectativa das partes interessadas. Eu, a Alessandra tenho expectativas, os engenheiros têm expectativas, os pedreiros, o pessoal que vai comprar os ingressos, todo mundo tem expectativa e você vai comunicar-se com essas pessoas. E ainda você precisa através da comunicação reportar desempenho para o dono do projeto. No caso, dono do projeto sou eu, o Alessandra. Então, você precisa reportar este desempenho. Combinado? Quando você mergulha nesse universo da comunicação, pode ser que você fique perdido lá dentro. Porque você também pode confundir comunicação com marketing. A gente está falando aqui de comunicação, de estratégias de comunicação dentro de um projeto. Então, é um plano de comunicação. Como é que eu vou me comunicar? De que forma? Para quem? E qual é a entrega dessa comunicação? Existem muitos livros, artigos, especialistas e planos de comunicação são muito diversos. Para que a gente não fique perdido, nós elaboramos um plano de comunicação que é basicinho aqui, só tem um exemplo simples dele, que serve para gerenciar sabe o quê? Qualquer tipo de projeto. Você pega esse plano e vai ajeitando ele para o seu projeto, para a sua empresa, para a sua cara, para o seu formato. Mas ele serve para qualquer projeto. Vamos dar uma olhadinha nele? Olha como ele é básico e muito simples e bacana mesmo. Todo plano de comunicação começa com o quê? Qual é o tipo de comunicação que nós vamos fazer lá no nosso projeto? Então, reunião de início, reunião de equipe, reunião de design, reunião de status mensal, relatório de status. Toda comunicação tem que ter um objetivo. Vamos pegar um guia aqui? Vamos pegar a nossa reunião de equipe, tá? Qual é o objetivo? Apresentar o status do projeto. Quanto nós já gastamos? Em que momento estamos? O que eu já construí? O que falta construir? Toda a comunicação tem que ter um meio, tá? O meio da comunicação. Essa nossa reunião vai ser face a face e se alguém não tiver na reunião face a face, ele vai entrar por videoconferência. Qual é a frequência? A nossa reunião vai acontecer toda segunda-feira. Ah, mas segunda-feira. Mas não dá para fazer. Vai ser segunda-feira, tá? Tem que seguir a risca. Quem é a audiência? Da nossa reunião o time de projeto. Toda comunicação tem um dono que no nosso caso é o gerente de projetos e toda comunicação tem uma entrega. No nosso caso vai ser a ata de reunião. Se a entrega for um e-mail ou um WhatsApp, todo o e-mail e o WhatsApp tem que ter resposta. E a resposta tem que ser imediata. ou seja, naquele dia. Combinado? Se eu mandei um e-mail para você e você não respondeu o meu e-mail naquele dia, porque você sabe que a sua obrigação é olhar o e-mail e o WhatsApp todo dia, nem que seja no meio da obra, para isso você vai ter instrumentos que a gente vai fornecer. Se você não respondeu, você vai levar uma bronca muito grande, uma bronca homérica. Se você, por exemplo, deixou passar um prego no palco e o Bonovox machucou o pé naquele prego, eu vou conversar com você. Puxa, aquele prego lá. Mas vai ser só uma conversa. Se você não respondeu o meu e-mail, vai correr o risco de você não fazer mais parte da nossa equipe. Sabe por quê? Pode ser que eu tenha te mandado um e-mail sobre um plano de evasão, sobre um portão que foi colocado errado. Ao invés de ser aberto para fora, abriu para dentro. E aí são 350 mil pessoas que colocaram a vida dela, de cada uma delas, nas suas mãos. Então, recebeu e-mail? Responde. Recebeu o WhatsApp? Responde. Qual vai ser o mecanismo? A gente vai desenvolver se vai ser e-mail, se vai ser o WhatsApp, se vai ser tete-a-tete. Como vai ser? O importante é que eu saiba que estou falando com você e que você está me ouvindo, que você me entendeu. E essa planilhinha, ela é básica, ela consegue fazer, resolver qualquer problema. Então, vamos resolver o nosso problema que é montar o nosso gerenciamento. Vem para cá, para o nosso quadro, nós temos lá as etapas do nosso gerenciamento. Então, a primeira coisa que eu faço é detalhar o projeto. Você já fez isso? Aonde? Lá no escopo. Segunda coisa, o mapa de stakeholders, depois a matriz de interesse versus poder e depois tipo, processo, indicadores e reuniões. Isso aqui é o que nós acabamos de ver, aquele nosso plano basiquinho ali de comunicação, que tem tipo, processo, indicador e reunião. Então, o que é que falta? Mapa de stakeholder e matriz de interesse versus poder. O que é o mapa de stakeholders? É uma matriz, é uma planilha, onde eu vou apresentar quem são os stakeholders do nosso projeto. Investidores, patrocinadores, bombeiros, público pagante, todo mundo que vai, de alguma forma, estar envolvido com o nosso projeto. Qual é o papel deles no projeto? Então, investidor, apoio, cliente. O tipo de interesse, então, interesse pode ser imagem, pode ser diversão, pode ser governança. Eles têm graus de interesses diferentes e poder diferente. Então, os três primeiros têm muito poder, né, e têm muito interesse. Então, eu reúno eles em um grupo, chamo eles de grupo 1. Tem um pessoal que tem um interesse alto, mas um poder baixo, e eu vou juntar eles no grupo 2. Tem um pessoal que tem interesse baixo e poder baixo, vou reuni-los no grupo 4. E ainda aqueles que têm interesse alto e interesse baixo, que parecem iguais, mas são diferentes. Por quê? Porque o grupo 2 está dentro do projeto. E esse grupo aqui que eu vou chamar de grupo 4 agora, eles estão fora do nosso projeto. Então, eu tenho aqui o quê? Montada a nossa matriz de interesse versus poder. Não tem segredo nenhum. É um mapa onde eu vou colocar quem são as pessoas do projeto, qual é o interesse delas, para que eu possa determinar formas diferentes de me comunicar com essas pessoas. Então, com o grupo 1, eu vou comunicar de uma forma, com o grupo 2, eu vou me comunicar de outra forma, com outro instrumento, com outra ferramenta. O grupo 3, eu vou lá me comunicar monitorando, verificando o trabalho, trabalhar junto, ver se está tudo certinho. E o grupo 4, ah, o PMO, eu vou manter eles informados. E o público pagante, vou fazer propaganda, né, olha, vai ter show, compre os ingressos. então, cada pessoinha lá do nosso projeto vai receber um tipo de comunicação adequada a ela, baseado no nosso plano básico. E para ficar mais fácil ainda a gente entender esse mapa de stakeholders, a gente faz o que a gente chama de matriz de interesse versus poder. Olha como ficou bacana a nossa matriz. Está lá. Então, você sabe que nós temos um grupo de pessoas, né, que tem determinado tipo de interesse, determinado tipo de poder no nosso projeto. Então, a gente vai fazer uma matriz com quatro quadrantes, né, onde nós vamos apresentar as relações de poder, pessoas com alto poder, pessoas com baixo poder e também a relação entre poder e interesse. Pessoas que têm muito interesse e pessoas que têm pouco interesse no nosso projeto. então aqui neste quadrante de muito poder e muito interesse, quem é que está? O grupo 1, os investidores, os patrocinadores, não é? E os bombeiros. E o grupo 2, quem é o grupo 2? É aquele que tem muito interesse, mas não tem muito poder. Então, eu vou lá e coloco no quadrante muito interesse, pouco poder. Assim como o grupo 4 também faz parte desse quadrante. E ficou faltando o grupo 3, que são aquelas pessoas que têm pouquíssimo poder e pouquíssimo interesse no projeto Rock in Rio. Eles têm interesse no trabalho, mas no projeto, no show, no que vai ser, eles não têm muito interesse. Combinado? Então, o que essa matriz proporciona para a gente? Ela consegue fazer a gente perceber a relação de interesse e poder dentro do nosso mapa de stakeholders, que pode ser muito complexo. Esse que nós montamos aqui, ele tem quase todos os elementos, mas o ideal é que a gente vá aí detalhando as pessoas. Inclusive, o público eu posso detalhar. Tem público do dia 1, público do dia 2, do dia 3, e eu vou me comunicar de formas diferentes com essas pessoas também. Tá? E como os engenheiros, tem o engenheiro civil de segurança, de qualidade, tem os bombeiros, tem a prefeitura municipal, tem a polícia militar. A nossa matriz de stakeholders para esse projeto pode ser muito grande. E a matriz, então, permite que eu olhe para os grupos de forma mais específica e que desenvolva métodos, metodologias de me comunicar com eles de forma apropriada. E a gente encerra, então, essa parte geral do plano de um projeto, que começa com o escopo, como e o que eu estou fazendo, e a comunicação, que é o formato que permite a gente construir, no nosso caso, a cidade do rock. Bacana isso, né? Essas seis áreas de conhecimento, então servem para qualquer modelo de projeto. As outras áreas que a gente vai trabalhar nas próximas áreas, elas vêm trazendo contribuições para o projeto em si e elas vão encorpando o nosso negócio. A gente vai ver tudo isso lá na próxima aula. Está combinado? Então, se tiver dúvida, se quiser perguntar qualquer coisa sobre a nossa aula hoje, mande as suas perguntas para os nossos tutores. Rapidinho, eles vêm conversar comigo e a gente juntinho manda uma resposta. eles mesmos têm muita capacidade e competência para responder você. E aí a gente junto vai construindo a nossa disciplina. Não fica com dúvida não. Está combinado? E eu espero você nesse mesmo lugar, só que sábado que vem para a nossa aula de número 4, para fechar a nossa disciplina. E a gente vai fechar com a inauguração do Rock in Rio. Está combinado? Então, abraço bem apertado e até sábado que vem. e até sábado que vem.